i a voz é uma ordem parem aqui quem manda aqui eu sou o emissário do soberano de todo o mundo o deus dos deuses, rei dos reis. E por essa autoridade, eu ordeno que alguém me mostre o comandante de vocês. Escuta, vocês pensam que as relis dezenas que vocês mataram nos assustam? Essas montanhas estão tomadas por nossos matedores. E vocês acham que a sua patética muralha vai conseguir fazer outra coisa que não seja cair como folhas secas de ângu. Nossos ancestrais construíram essa muralha usando pedras milenares dos solos da própria Grécia. E com uma pequena ajuda espartana, a escolta persa serviu de argamassa.